Profissionais da área da saúde e assistência social serão treinados para atender pessoas em vulnerabilidade social com doenças como HIV e tuberculose, por exemplo. A ação é uma parceria do Ministério da Saúde e também do Ministério da Cidadania. Com o acordo, profissionais do Sistema Único de Saúde, SUS, e do Sistema Único de Assistência Social, SUS, serão capacitados para melhor atender pessoas em situação de vulnerabilidade social que tenham HIV, hepatites, rancenias e tuberculose, e para a prevenção da sífilis congênita. SUS e SUAS são nossas prioridades, não é, João Roma? E estaremos juntos para capacitar esses profissionais para atender problemas tão antigos, problemas milenares. A rede de assistência social no país conta com quase 8.500 centros de referência CRAS, 2.800 centros especializados CRAS e 6.500 unidades para acolhimento de menores, idosos e pessoas com deficiência. A política pública eficaz, que tem resultados colhidos na ponta, em forma de benefícios para a população, precisa ser feita com muita colaboração, união de esforços e informações compartilhadas.